No vídeo anterior mostramos como calcular a evolução do peso e consumo de forragem por cada lote ou esquema de alimentação. Agora vamos acompanhar a evolução do rebanho e exemplificar a elaboração de uma tabela para avaliar a demanda de forragem. Evolução do rebanho Monte uma tabela com categorias animais por meses do ano. Na primeira coluna, descreva as categorias animais. A descrição pode ser feita por peso ou idade do lote e as divisões devem ser definidas de acordo com as necessidades da fazenda. Preencha a segunda coluna com o rebanho inicial. Nas colunas seguintes, lance as compras, vendas e mortes conforme seu planejamento. No caso de cria, será necessário lançar também nascimentos. Lembre-se que as alterações devem ser acumuladas nos meses seguintes, ou seja, se comprar 50 animais em maio e 50 em junho, em junho terá 100 animais na fazenda. Por fim, faça a evolução dos animais entre as categorias de acordo com o planejamento e índices zootécnicos. Demanda de forragem Vamos à tabela. Monte-a com as categorias animais por meses do ano. Nas células correspondentes, multiplique o número de animais pelo consumo individual. A própria planilha já tem fórmulas para fazer este cálculo, mas você deverá reprogramar caso altere alguma coisa nas abas anteriores. Some a demanda das categorias para encontrar a demanda total mês a mês. Em seguida, some a demanda das categorias em áreas de pastagem e no confinamento. Quando o uso de confinamento não estiver definido previamente, basta somar a demanda total. A necessidade de adoção de confinamento aparecerá na etapa seguinte. Informe a porcentagem de perdas por pastejo. Calcule a demanda total para consumo mais perdas. Para facilitar a estimativa das áreas dos setores, a planilha calcula a lotação em unidades animal no verão, no inverno e no confinamento. Este planejamento, no entanto, pode ser feito considerando-se o estoque inicial de forragem, a taxa de acúmulo mês a mês e a variação mensal no estoque total de forragem da propriedade. Esta segunda alternativa é mais interessante, no entanto, exige um maior conhecimento das características de produção da região e maior habilidade para lidar com os cálculos na planilha. No próximo vídeo, vamos ver como planejar os setores de produção de uma propriedade, para atender a demanda por alimentos projetada. Para saber mais sobre planejamento da produção de forragem, acesse www.embrapa.br barra pecuária traço sudeste.